Quem vai pegar o carrinho, quem vai pegar o carrinho? Quero um carrinho. Vai, Bruno, Bruno, vai! Bora, bora, Bruno, né? Ninguém entra! Faz alguma coisa, Bruno. Ó, no povo dos heróis tem até uma cena que quem é muito sensível chora. Não, até sabia, mas é igual aquela chave lá que ele tá com uma coisa lá. É nessa ilha? Aí, cadê aquela chave? Ô, Bruno, o que você acha de começar a partida negativa, Bruno? Uuuuh! Ah, Rafael! Não, moleque, que chato! Ó, o Coringa! You already shocked it? Ai, cara, que tonto! Ô, Coringa, ô, Coringa! Pera de ele! Pera de ele! Pera de ele! Pera de ele! Nossa! Nossa! Assim você me mata? Ai, do Coringa! Ai!